A Luta Vai, Vai Vamos dar no pé, vamos cantar Oh, raça, se não as vai, vai, pode chorar Disfarça, pois a nossa escola vai levar A taça na avenida, na avenida vamos levantar O que, gente? A massa, vamos dar no pé, vamos cantar O que? Oh, raça, se não as vai, vai, pode chorar Disfarça, pois a nossa escola vai levar O que? A taça É vestido o senhor do samba, o beba é meu amor Comanda, alvo e negro eu sou De fato, foi um alvo e calor No asfalto vem novamente, vem novamente a disputa Meu povo, a luta, vai, vai, vem novamente Vem novamente a disputa, meu povo, a luta Vai, vai, na avenida Na avenida vamos levantar O que? A massa Vamos dar no pé, vamos cantar O que? Oh, raça, se não as vai, vai, pode chorar Disfarça, pois a nossa escola vai levar O que? A taça É vestido o senhor do samba, o beba é meu amor Comanda, alvo e negro eu sou De fato, foi um alvo e calor No asfalto vem novamente, vem novamente a disputa Meu povo, a luta, vai, vai, vem novamente Vem novamente a disputa, meu povo, a luta, vai, vai Na avenida Na avenida vamos levantar O que? A massa Vamos dar no pé, vamos cantar Vem cá, geral Coraça E? Se não as vai, vai, pode chorar Disfarça Maurinho O que? A taça Na avenida Na avenida Vamos levantar O que, gente? A massa Vamos dar no pé, vamos cantar O que? Com raça Se não as vai, vai, pode chorar Disfarça Pois a nossa escola vai levar A taça É bestigo senhor Do samba O vai, vai, meu amor Comanda Alvo e negro eu sou De fato Foi um alvo e calor No asfalto E vem novamente Vem novamente a disputa Meu povo, a luta, vai, vai Vem novamente Vem novamente a disputa Meu povo, a luta, vai, vai Tá bom, vai, vai Obrigada, São Paulo Um beijo pra todos Obrigado